Portadores de doença falciforme que residem em Feira de Santana se reuniram para oficializar a criação de uma associação para representá-los. O principal objetivo da associação é solicitar, reivindicar os nossos direitos que seriam centro de referência aqui em Feira de Santana, que é uma cidade já segunda maior no estado, ou um centro de referência ou serviço de referência. A criação da associação foi incentivada pelo NUDES, Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades em Saúde, da Uefes, como explica a professora Edna Araújo. A Uefes tem como uma das suas diretrizes, como uma das suas funções, trabalhar com as questões sociais. O NUDES é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdades Sociais em Saúde. Então, nós vemos que, por exemplo, a doença falciforme, basicamente a anemia falciforme, é uma doença grave e que atinge pessoas pobres e principalmente população negra. Então, nós fizemos uma pesquisa na universidade para levantar qual é a situação, perfil epidemiológico da doença em Feira de Santana. E a partir desse levantamento que nós realizamos, a partir dessa pesquisa, nós vimos, por exemplo, o número de pessoas que têm a doença no município e levantamos, colhemos dessas pessoas as principais dificuldades que elas têm. Então, nós resolvemos ajudá-las, porque a pesquisa tem que ter esse desdobramento, não somente de produzir dados para serem publicados, mas também de estar contribuindo para a superação das iniquidades, das desigualdades. Em Feira, existem cerca de 220 pessoas com doença falciforme, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde. A patologia está entre as doenças genéticas de maior incidência no Brasil. A doença falciforme é uma doença genética, é uma doença hereditária, então significa que as pessoas já nascem com ela, ela herda essa doença. E a principal questão da doença é que a pessoa produz as hemácias, dentro dessas hemácias tem uma hemoglobina, e essa hemácia tem uma variação, ela, diante de determinadas situações, ela vai mudar a forma, por isso o nome falciforme, forma de foice, ela fica no formato de foice, e esse formato é que vai levar aos diversos problemas que acontecem com a pessoa. Cândida Queiroz explica mais sobre a doença falciforme e que malefícios este problema provoca. Causa como se fosse um entupimento dos vasos sanguíneos, e onde topa, onde faz essa obstrução, causa dor. E aí ela vai ter uma maior disponibilidade a infecções, a dor, que é o principal sintoma, e a outros problemas. Segundo pesquisa realizada pelo biólogo da Uefes, Reinaldo José Campos, Feira de Santana tem uma média de quatro casos por cada 10 mil habitantes. A doença falciforme ocorre, a maior parte, a prevalência acontece em negros e pardos, pessoas geralmente de condição socioeconômica bastante baixa, e existem alguns bairros aqui em Feira de Santana que há uma maior concentração, e foi feita não só nos bairros, foi feita também em todos os distritos. São oito distritos, desses oito, apenas dois não tiveram casos, e dos 44 bairros oficialmente que existem em Feira de Santana, 31 teve casos, registramos casos, e no total de 360 no levantamento que nós fizemos na Secretaria de Saúde, eu confirmei através de pesquisa em campo, e com os critérios de inclusão, que foi o diagnóstico através da eletroforese de hemoglobina, em caso de adulto, e o teste do pezinho, em caso de criança.